Isso aí galera, esse é o André, instrutor de salto duplo em Boituva na Queda Livre. E hoje, mais uma vez, eu vou jogar o David do avião. Segunda vez, David. É, agora eu tô com medinho, mas é nóis, pode palma. É isso aí. Amiga ali, a primeira vez. E aí, conta aí, tá tranquilona? Mais suave que ele, viu? Isso aí, David, seja bem-vindo. Bora se jogar. Já sabe como é que faz. Vamos lá, só fazer o nosso treinamento de novo aqui, só pra ver se tá ligadão. Isso aí, porta do avião. Não é assim. Bem, David, mais uma vez. Para se jogar, moleque. Lá, pode subir. Cuidado com a cabeça. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Abriu, abriu, abriu. E aí, vamos lá. Boa, 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 boa. Ó, a cabeça de bater, não abre. E aí, dá bem, que abre. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Agora tempo vou foi. Boa, pode passar. Da hora, fez ela saltar de novo, fez ela de novo, é demais, né? Da hora, velho! Rapaziada, como é que foi? O bagulho monstrão, sempre pega esse parceiro aí pra colocar, né? Da hora, velho! Levanta do sofá, bora se jogar. O David já é a segunda vez. Qual foi o mais louco? O primeiro ou esse? Não, essa última, mano. O bagulho da hora mesmo. Pode falar, mano. Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá saltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com pé a grade, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim. E aí E aí